Olá gente, bem-vindos a mais um Inbox. E hoje aqui nós vamos abrir essa belezinha aqui, que é um presente. Aqui da Livraria Família Cristã. É a primeira encomenda que eu recebo dessa loja, dessa livraria. E foi um presente que nós ganhamos do canal Nascido de Novo, Pastor Raul e Irmã Vanessa. Estava em uma live um dia e ele estava apresentando esse material. E aí eu gostei, né? Eu fiz só um comentário que eu tinha gostado. E como a gente tem uma certa amizade, Ele entrou em contato comigo depois E... Pra saber, né? Se eu... Queria, né? Eu falei, pastor. Já passei o endereço pra ele e aí ele enviou o material. O material está aqui. Foi feito... Esse pedido foi feito, né? Essa compra foi feita... Então, na semana da greve dos Correios. Quando começou, né? E aí... Por isso que demorou. Só agora... Chegou aí para nós, ó. Novo Testamento. É... Ele é dividido assim, né? Por livros. Aqui, ó. Eu tenho de Atos, Hebreus, Tiago, Primeira e Segunda, Pedro, Apocalipse. Então, você tem, ó. O kit todinho do Novo Testamento. Claro que depois a gente vai fazer um... Um review pra poder explicar como é que é esse material. Mas eu vou aqui abrir um. Deixa eu abrir aqui o de Atos. Pra vocês verem como é que... Trabalha aqui esse material, né? Cuidado aqui para não fazer besteira, né? É da Thomas Nels. Só pra deixar... Registrado aqui. A Thomas Nels, como sempre, com os materiais... Muito bem feitos. Muito bem... Acabado, né? Material muito bom mesmo. Muito bonito. E aí, rapaz. Quando eu bati o olho, eu já fiquei interessado. E aí o Pastor Raul, ele viu, né? Que eu tinha ficado interessado e tal. E aí ele me... Pediu já o meu endereço, né? E... Enviou para nós, ó. Pra vocês verem como é que ele trabalha aqui, ó. Você tem... Em uma folha... Por exemplo... Aqui, ó. Em uma página você tem o texto bíblico e numa outra página você tem a página em branco, exatamente para as nossas anotações. Então, foi por causa disso aqui que eu fiquei interessado. E as páginas são páginas amarelas, né? Do jeito que eu gosto, né? Então, gente, tá aí. Muito obrigado ao canal Nascido de Novo, Pastor Raul, Irmã Vanessa, aí, pelo presente, né? Deus abençoe a vida de vocês aí. E prospere ainda mais aí o ministério de vocês. Com as bênçãos espirituais. Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe a todos aí.